Então, assim, antes de tudo, galera, eu quero mostrar pra vocês aqui o que é a ciência, tá, pessoal? O que é a ciência de verdade, né? Qual a intenção da ciência, tá, pessoal? Então, assim, a ciência, como todo pensamento crítico, ela tem sua origem no esforço de proteger e melhorar a vida humana em sua luta com a natureza. O tê-los interno da ciência não é nada mais do que a proteção e o melhoramento da existência humana, certo? Então, a ciência, a ciência de verdade, a intenção dela é boa, é melhorar a vida humana, né? Daí você que acredita no Globo, que tá me ouvindo aí, você tem que perguntar pra si mesmo, né? O que, por exemplo, Obrich Einstein melhorou na sua vida, Isaac Newton, o que benefício a NASA trouxe pra você, né? Você tem que se questionar também. Certo? Mas dentro da ciência, né, existe a teorização, né? Então, assim, pra se tornar um fato, um fato científico, a teoria, ela tem que ser experimentável, observável, né? Mensurável e reproduzível. Então, Eduardo, nessa pergunta que eu vou te fazer, eu espero que tu não seja que nem Albert Einstein, Isaac Newton, né? Que deram grandes respostas, longas respostas, né? Basicamente, responderam tudo com filosofia científica e física filosófica, né? Então, não gostaria de receber aqui uma longa filosofia da sua parte aí, científica, né? Apenas se você pode provar o que eu vou te pedir ou não, certo? Então, Eduardo, me conte, me apresente aí, né? A prova, eu não vou nem te pedir os 14 movimentos combinados que existe na tua teoria de movimento do globo. Eu vou te pedir apenas três aí, né? Movimento galáctico de 2.300.000 km por hora nesse exato momento. O movimento do Sistema Solar pela galáxia de mais de 800.000 km por hora nesse exato momento. E também aí o movimento de translação ao redor do Sol de mais de 100.000 km por hora nesse exato momento. Daí eu gostaria que tu me apresentasse aí os experimentos científicos que provem aí, por exemplo, o movimento galáctico aí que nós estamos nesse exato momento a mais de 2 milhões de km por hora. Tá, show. Encerrou aí a pergunta? Sim, fica à vontade. Tranquilo, beleza. Então, quanto ao movimento galáctico e etc., é um pouco complicado eu te apresentar agora, né? Porque eu não tinha noção que você faria esse tipo de questionamento. Mas os terraplanistas, eles fazem um vídeo, eles falam sobre uma questão muito importante, engraçada. Eu não sei se hoje ainda eles defendem. Por exemplo, eles falam bem assim que as Três Marias, o Cinturão de Órion, eles foram meio que uma base para a construção das pirâmides. Não sei se você, terraplanista que está no chat aí do Ale, já ouviu esse tipo de coisa. Muitos terraplanistas postavam isso antes com imagens ainda. Tinha uma imagem com as Três Marias acima das pirâmides. Só que isso não acontece e isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu o fato das Três Marias estarem alinhadas, ou as Três Estrelas ali do Cinturão de Órion está alinhadas com as pirâmides do Egito. Mas se isso acontecer um dia, isso está provando todo esse movimento que você está pedindo. Por quê? Porque por conta da precessão dos equinócios, por conta da precessão dos equinócios, ela mudou de lugar. Então hoje, se você fizer uma imagem lá nas pirâmides, você nunca, em momento algum, durante um ano, você vai ver essa situação. Mas muitos terraplanistas já bateram o martelo e falaram, sim, isso aconteceu. Então se você, terraplanista, acredita que as pirâmides do Egito foram construídas com base no Cinturão de Órion, você já está meio que abraçando essa teoria de que existem alguns movimentos, como a precessão dos equinócios, a questão do movimento de translação é fácil, né? Eu consigo simplesmente falar quatro coisas aqui, né? Outono, primavera, verão e inverno. Pronto, aí eu já provo a questão da translação. Bom, eu não acredito que as pirâmides tenham algum alinhamento com algumas estrelas. Eu nunca abordei isso aqui no meu canal, mas obrigado aí pela resposta filosófica, né? E não apresentou o experimento científico. Então vamos passar para a NASA, então. Assim, Eduardo... É só você que vai perguntar? Eu não posso perguntar agora, não? Eu ia perguntar sobre o formato de Terra, se vocês não conseguem nem provar que a Terra se movimenta? Vamos passar para a NASA, então. Mas calma aí. Só você que vai perguntar, ou vai ser cada um que pergunta uma vez? Meu amigo, assim, se você não consegue provar com o experimento que a Terra se move, eu vou passar para a NASA aqui. Não tem por que a gente ficar debatendo aqui outras coisas. A gente poderia falar aqui sobre equinócios, sobre maré, sobre solstício, sobre... Não, sim, eu entendi, Olê. Mas, assim, vocês não conseguem provar nem que a Terra se move, né? Então vamos passar aqui para a NASA, beleza? Não, beleza. Só que você... Tá. Beleza? Qual é o momento que eu vou poder fazer uma pergunta? Só deixa claro aí para eu... Assim, se tu responder essa próxima aqui, porque essa aí tu não conseguiu responder, né? Eu quero que tu responda alguma, pelo menos, né? Ah, tá. Então, se eu não responder nenhuma, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Vai ser isso? Vamos... Tomara que tu consiga responder essa aqui. essa aqui é bem fácil. Essa aqui é bem fácil mesmo, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Deixa eu te mostrar aqui uma pergunta... Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, Eduardo, bem interessante, tá? Porque até o desafio que eu te fiz aí foi o quê? Foi o começo dessa semana? Ia ser somente sobre a NASA, né? Mas tu queria debater sobre o globo, mas agora eu vou te mostrar uma parada aqui sobre a NASA, Eduardo. E é muito interessante. Eu até abordei isso num vídeo, não sei se vocês viram. Deixa eu mostrar antes aqui. Porque, assim, tem alguns vídeos que eles não repercutem muito, assim, né? Faz parte, é o sistema mesmo, né? Então, tem vídeos aí que tem bastante visualização, outros não. E esse vídeo que eu abordei, esse tema aqui, não foi visto aí nem por duas mil pessoas. Então, mas vou apresentar agora pra vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar a minha tela. Aqui, aqui. Deixa eu ler uma paradinha antes aqui. Tu já ouviu falar de raio gama, né, Eduardo? Assim, de antemão, os raios gama, eles são definidos como uma radiação eletromagnética. Basicamente, eles formam os fótons com altíssimo potencial de energia e frequência. Você lembra, só uma comparação aqui, né? Você lembra do Hulk, né? Pois bem, ele é um super-herói dos quadrinhos atingidos por raio gama, mas, todavia, o resultado da radiação no corpo dele está totalmente longe da realidade. A verdade é que um ser humano não sobreviveria ao ser atingido por raios gama, ainda mais que essa radiação é muito penetrante, capaz de atravessar barreiras resistentes, como, por exemplo, uma chapa de aço de 15 centímetros de espessura. Você que está aí no chat, abre sua mão do seu minguinho ao seu dedão, mais ou menos, uma chapa dessa espessura. Além de se espalhar a milhares de metros no ar, na velocidade da luz, se não me engano, é a 300 mil quilômetros por segundo, né? Nesse sentido, a energia é tão forte que pode, assim, o raio gama ou ele te destrói suas moléculas, tu morre na hora, ou, por um milagre, você conseguindo sobreviver, você vai ter o seu DNA alterado, né? Sendo assim, essa radiação é considerada ionizante, porque ela consegue arrancar os elétrons de diversos materiais, né? Então, se tu tira o elétron, por exemplo, aqui está dizendo que ela quebra o átomo, né? Porque o elétron, ele fica ao redor do átomo. Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui agora. Vou te apresentar aqui, não é matéria minha e nem de terraplanista, viu? Acho que eu não estou compartilhando a minha tela, mas não tem problema, vou compartilhar agora. Então, vou compartilhar em tela cheia para o pessoal ver bem, e tu também poder enxergar aí. Posso até te passar essa matéria depois aí, Eduardo. Acho que caiu aqui a minha... Deixa eu mostrar aqui, aqui. Deixa eu só passar aqui para o meu... aqui. Isso. Opa, pulei aqui no... Cliquei no Gabriel aqui. Gabriel deve estar aí pelo chat aí. Aí. Então, assim, Eduardo, essa matéria que eu vou te mostrar agora aqui é do... é gov, é lá dos Estados Unidos, da NASA, ó. NASA.gov, tá? Deixa eu colocar aqui para o português, tá? Então, diz aqui, eu não acredito nessas paradas de... de... de telescópio espacial, tudo, mas é coisa do... do globo aí, né? Do que tu defende, tá? Então, diz aqui, ó, Fermi, Fermi, vê... é um telescópio, tá? vê a Lua em raios gama. É que tá mostrando, tá? Essas imagens mostram a visão cada vez melhor do brilho dos raios gama da Lua do telescópio espacial Fermi, da NASA. Cada imagem de 5 por 5 graus está centrada na Lua e mostra raios gama com energias acima de 31 milhões de elétron-volts. Para você ter uma ideia, eles descobriram aqui que a Lua, ela emite mais raios gama que o próprio Sol. Ou dezenas de milhões de vezes a luz visível. Nessas energias, a Lua é realmente mais brilhante que o Sol. Cores mais brilhantes indicam o maior número de raios gama. Essa sequência de imagens mostra a posição mais longa, variando de 2 a 128 meses. Dei aqui, ó. Se nossos olhos pudessem ver a radiação de alta energia chamada raios gama, a Lua parecia mais brilhante que o próprio Sol. É assim que o telescópio espacial Fermi viu o nosso vizinho do espaço na última década. As observações de raios gama não são sensíveis o suficiente para ver claramente a forma do disco da Lua ou qualquer características da superfície. Em vez disso, o telescópio detecta o brilho proeminente concentrado na Lua no céu. Então, assim, para você ter uma ideia sistemática, deita aqui, posso até soltar um videozinho aqui. Ó. Essa aqui é a radiação da Lua. Tá? Olha aí, ó. Bem interessante, hein? Então, em outras palavras, se tratando só de raios gama, seria mais fácil os astronautas terem ido pro Sol, cara. Se tratando só do raios gama. Porque pra Lua, a gente tá falando aqui de mais de 31 milhões de elétron-volts. Tá? A partir aí de... A partir de... De 5, 6 elétron-volts, tu já... Tu já tem teu DNA alterado, né? Ou o teu corpo destruído. Tá? Então, então, pra sobreviver, pra eles terem sobrevivido a essa energia de raio gama da Lua, isso aqui também é super interessante pra nós aí, né? Porque, assim, mostra que... Como que a Lua teria mais raios gama que o próprio Sol? Porque no modelo de vocês, né? Ela tá recebendo a luz da Lua. Então, eu acredito que a Lua tenha... Ela tem a energia própria dela, né? Então, ponto pra Terra plana aí. Então, assim, como que os astronautas poderiam ter sobrevivido a essa energia de mais de 31 milhões de elétron-volts, né? Na própria superfície dela, tá? Pra você ter uma ideia, pra eles terem sobrevivido a isso, o Eduardo, a roupa deles teria que ter, no mínimo, 15 centímetros de puro aço ou chumbo, né? Então, não sei como... O que que tu acha disso? Tu acha que... Tu continua pensando que o ser humano pisou na Lua, Eduardo? Terminou? Sim. Ah, tranquilo. Então, a intensidade que você tá lendo aí não bate muito bem com o que você está querendo passar pro pessoal, né? Que é impossível o jeito que os raios, gamas que são refletidos, emitidos e tal. Não. Não é bem isso, né? Inclusive, você não deu detalhes da intensidade desses raios. Eu até pensei que você ia falar sobre o cinturão de Ivan Allen, mas, enfim. Simplesmente, você só leu aí uma matéria e não soube interpretar. Opa, então... Tá aqui, eu tô compartilhando a tela aqui, pode ler e interpretar pra nós aí da onde que vem, como que esses 31 milhões de elétron-vôos são inofensivos pros seres humanos. Fica à vontade. Não, não, eu não quero. Tu quer a matéria aí? Não, não, não. Eu quero ler matéria agora. Quero que vocês façam uma pergunta, eu respondo. Depois eu faço uma pergunta, você responde. É um debate, né? Ah, sim. Você tem que colocar... Olha, Lê, acho que um bate-papo, você tem que colocar o seu ponto e eu tenho que responder ou não. Eu tenho que colocar meu ponto, você responder ou não. Se você ficar lendo matérias, 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 a gente vai ficar três horas aqui e ninguém vai chegar a lugar algum. Então, acho que... Tá, mas essa foi tua resposta? Sim. Tô falando que você leu e interpretou errado, simplesmente. Ah, tá. Então, essa é a sua resposta, que eu interpretei errado. É, eu tô lendo aqui, eu tô lendo aqui, Eduardo, posso até te passar essa matéria? Que a Lua, ela emite raios gama acima de 31 milhões de elétron-volts. Ela emite esses raios gama, tá? A partir de... A partir... Vamos colocar aí, eu tô sendo até legal aí pra tentar te ajudar, porque a partir de 10 elétron-volts, 10, apenas 10 elétron-volts de raios gama. Eu não sei se tu entende sobre isso, mas pra tu ter uma noção, o raio gama, ele é mais perigoso que o raio-x, tá? Por exemplo, 10 elétron-volts seria mais ou menos tu tirar um raio-x do teu tórax umas 5 mil vezes, tá? A gente tá falando aqui de 31 milhões de elétron-volts. Isso aqui, meu amigo, isso aqui... Assim, não tem como o ser humano sobreviver a isso. Eu tô falando... A gente tá falando aqui de mais ou menos na casa de bilhões de vezes... Mas quem te passou essa informação? Hã? Mas quem te passou essa informação? Eu pesquiso, eu leio, eu estudo, ou, Eduardo? Não. Tu quer ver mais... Tu quer ver mais links aqui sobre raios gama? Eu tenho aqui, ó. Mas qual é a fonte, né? Qual é a fonte? Ah, aqui, ó. Eu tenho outros sites aqui também, de escolas aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é de uma escola aqui, ó. Né? Brasil Escola. Falando aqui sobre as ondas... Se eu explicar aqui para o pessoal aqui do meu chat, é porque você tava abrindo o negócio no seu WhatsApp, então achei melhor não apresentar ali, né? Então, pra não correr o risco de apresentar o número do pessoal do seu WhatsApp, aí eu tô deixando a sua tela aqui em off. Ninguém meio que tá vendo, não. Mas tá Brasil Escola, que são ondas eletromagnéticas... Isso. Aham. Aí aqui tá falando que... Como é que é? Me apresenta aí. Agora eu tô vendo a tela do Alê, tá, pessoal? Me apresenta aí o que você leu. Vamos lá, de novo. Essa aqui é uma outra matéria. Tu quer que eu mostre para os teus inscritos sem mostrar o vídeo ali sobre a matéria da própria NASA, Eduardo? Mas a matéria da própria NASA tem valor? É real ou não? É da própria NASA. Se tu não aceita coisas da própria NASA, como que tu tá defendendo que eu me foi à Lua? Não, mas eu quero saber se você aceita as informações da NASA. Não, assim, eu não acredito na NASA, né? Então, por que você tá usando um... Por isso mesmo, por isso mesmo, né? É pra te mostrar, né, que a NASA, ela só te engana, meu irmão. Se tu acha que eu me foi para a Lua, tu tá muito enganado. Isso aqui é uma matéria da própria NASA, Eduardo. Tá? A própria NASA, ela diz, tá, que a Lua, ela emite raios gama com energia acima de 31 milhões de eletronvolts. Tá? Essa aqui é uma matéria recente. Tá? Não, sim. Então me passa o link aí. Tem como passar o link aí? Claro, agora. Sem problemas. Te passo agora aqui. Passa no chatzinho privado aqui, nosso. Ah, eu não sei como é que funciona aqui. Deixa eu ver onde é que... Tem um outro lado ali, ó. Isso aí. Ah, esse private chat aqui, né? Aham. Aí. Show. Aí, pode ficar à vontade aí. Não, tranquilo. O pessoal lá do chat está pedindo lá para dar uma olhadinha. Ah, beleza. Tranquilo. Ah, beleza. Agora eu posso fazer a pergunta ou você vai continuar só você perguntando? Não, assim, porque... Assim, Eduardo, essa matéria aí, tá, ela destrói totalmente a ida do homem à lua. Então, se o debate é sobre a ida do homem à lua, tu tem que ver se tu vai conseguir sair dessa dentro da área da discussão aqui, né? Não tô te tirando onda nem nada, né? Com todo respeito. Certo. Só pra ver, assim, como que... Porque não tem escapatória, assim, né? Porque se a lua emite raios gama, cara, acima de 31 milhões de elétron volts, cara, fica meio difícil o homem ter pisado na lua. Deixa eu agradecer o pessoal aqui que tá dando o superchat. Depois eu leio o superchat de todo mundo, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então é... É assim, acabou o debate, assim? Então seria isso? É, aqui diz aqui o que a radiação, cara, essa radiação gama, ela ataca as células do corpo, cara. Né? Pra ter uma noção, na medicina, eles usam raio gama pra esterilizar o saco do cara. Desculpa aí, o escroto do cara. pra fazer esterilização, um monte de coisa. Bagulho é do mal, cara. E raio gama aí. Show. Calma, eu tô abrindo aqui o chat. O negócio que você passou? Só um minuto. 31 milhões de elétrons, volts, 10 milhões de vezes maior que a energia da luz visível. Como é que é? Analisaram as observações lunares para mostrar como a vista melhorou durante a missão. Eles reuniram dados de raio gama com energia acima de 31 milhões de volts. É realmente sobre essa questão aí do raios gama aí. Eu não sei, eu não saberia te informar agora, Alê, sinceramente.